Fala raqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu vou falar um pouco de quem será o grande raqueiro que vai pilotar esse grande cavalo Que é o Jack Holland, ele que se consagrou o grande campeão do campeonato PEPB O melhor cavalo montado pelo raqueiro Carlinhos Santos E o Carlinhos Santos anunciou que não vai mais poder montar no cavalo Jack Holland Que teve aí outra contratação, infelizmente não vai poder correr E tem muita gente aí marcando o raqueiro Pedro Militão Que ele será aí o grande raqueiro Que vai montar o cavalo Jack Holland Tem muitos fãs aí que vem marcando ele no Instagram Marcando o NC Ranch, Tim Carrara Que o Pedro Militão será aí o novo vaqueiro Que vai montar aí nesse grande cavalo E o Netinho Carrara vai fazer aí a divulgação do nome do vaqueiro Na live de lançamento do cavalo Jack Holland No parque Milano E é isso aí vaqueiro Agradeço a cada um de vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo Vem se inscrevendo em nosso canal Valeu, tamo junto e é nóis Entendi o lado de Carlinhos Carlinhos disse que não vai correr mais do que é que rola nesse ano Carlinhos, rapaz, vamos terminar o ano não Mas ele teve uma contratação Eu entendo o lado dele Jogador cara Jogador do Flamengo Então, que Deus abençoe Carlinhos Mas dia 25 No lançamento do Garanhão do Povo Eu vou anunciar quem é o novo vaqueiro Que a gente vai de novo pra brigar Carlinhos, agora você vai brigar comigo Vai em Deus Vai Pra mim, botar nesse cavalo Foi uma satisfação E foi um desafio que eu tive Eu conhecia o Jack Holland correndo A gente competiu todo final de semana E foi correndo nele Mas nunca tinha vontade na mão nesse cavalo Não tinha chegado pra ele Mas, fora que não E o ele só Não vai dar certo de fé agora no meu cavalo Não deu certo mais E eu tava vendo uma pessoa Falei com o Daniel O Daniel Ficou a gente morrer no cavalo Mas fechou o passeio ali por fim da bola Não pode correr no cavalo E o pessoal tá pedindo pra você correr Daniel também Daniel, fala Obrigado pela indicação Ele falou Quanto carinho no cavalo Que eu acho que dá mais certo ainda do que eu Foi assim, né? Deixa eu ver Só dois grandes amigos, né? A latejada é isso aí Ih, né? Quem ligou pra mim Com muito, né, Neto? Não, peraí, né? Não, peraí, depois você pega Não, mas deixa eu falar Deixa eu falar É, Netinho falou O Daniel falou Eu tenho que entrar no cavalo Que a gente corre no campeonato E quando o cavalo chegou Eu tive até medo de correr no cavalo Por os tamanhos dele Por os boi que a gente corre Na categoria profissional Mas a gente tem fé em Deus E tudo a gente tem que ter O sonho e o desafio na vida E quando ele chegou Eu digo Pedir só proteção a Deus Que ele não me machucasse Nem eu machucasse ele Que ele tinha um pantezinho De nada de cair, né? Eu pedi fé em Deus E Deus me abençoe Tanto que nem eu machuquei Nem ele não E ele foi campeão